...fostar a condição do ponteiro, tentou segurar o fervor, que transpassou na área, é bom que... É bom que... Desculpado, Sidney na grande área... Incontinente a marcação do árbitro, Antônio de Paula e Silva... O levantamento foi feito por Alderis, Toquinho protegeu, Oscar chegou, Toninho, no fundo, batendo, Gilmar... Miller lá na porta, o cruzamento, Careca colocando... É o segundo do São Paulo... Careca! O segundo do novo, o torcedor do centro do Norumi... Careca amplia para o São Paulo... Miller pela ponta, num cruzamento matemático para a conversada de Careca... Márcio... Sidney... O lance para a Careca... Miller está do outro lado, tem que lançar... Demorou um pouco, mas eu... Tenho do lado... E está definido... A bola na sobra... Careca virando... É o terceiro! Careca o treino! É o treino! O treino está de volta, é o treino! E o treino está do meio da área! No treino da Portuguesa ficou assistindo... Careca virou para fazer o terceiro... Jorginho lançando, Toninho, boa bola por cima Jorginho vai fazer, bateu, é o gol da portuguesa Bonito gol, jogada de Jorginho Diminui o placar do Morundê